Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Olá, como vai você? A paz do Senhor Jesus. Eu acho que essa saudação é uma das saudações que mais fazem bem para a nossa alma. Se a gente prestar bem atenção, paz do Senhor Jesus. O Senhor tem aquela paz que excede todo entendimento. Não é uma paz que só em momentos fáceis, só em momentos de alegria, só em momentos que está tudo bem. Não, a paz do Senhor é para aqueles momentos difíceis, aqueles momentos que parecem que não tem solução, que não tem saída. Aqueles momentos doloridos. Sim, até nesses momentos, o Senhor nos dá paz. A certeza de que Ele está no controle de todas as coisas e que a nossa vida está nas Suas mãos, nos dá essa paz. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável para aqueles que o buscam. Então acho que o segredo só é buscar o Senhor. Busca, a palavra de Deus diz, busca o Senhor enquanto se pode achar. Nunca se canse de orar, de adorar, de ler a palavra, de estar em comunhão. E nós estamos aqui, a Boas Novas está aqui para isso, para levar para você essa boa notícia. Que a paz do Senhor excede todo entendimento. Não tem nada que seja impossível para o nosso Deus. Então descansa nisso e coloca todas as suas ansiedades diante dEle. E Ele certamente vai cuidar e tem cuidado de cada um de nós. Hoje nós estamos começando o Espaço Feminino com essa mensagem. E eu quero dizer que também há paz no teu casamento. A gente vai falar hoje sobre a individualidade do casamento. Será que a gente tem respeitado isso? Como é que a gente tem lidado com essa situação? A palavra de Deus diz que quando a gente casa vira uma só carne, né? Mas sim, a gente pensa um pouco diferente. Homem e mulher não é igual, né? Vamos conversar e vamos bater esse papo hoje. Convida aí as amigas, convida todo mundo, a família para assistir o Espaço Feminino, que nós vamos conversar. Se você tiver qualquer coisa, dúvida, sugestão, crítica, manda para o nosso e-mail. Se quiser participar, está aqui no Rio de Janeiro. Quero participar, eu tenho artesanato, eu tenho uma receita deliciosa. Eu queria sentar aqui no sofá e conversar sobre algum tema específico. Também manda o teu contato para a gente, que vai ser um prazer ter você aqui. A casa é nossa. Olha só, o Ronaldo, o Lucena vai bater esse papo com a gente. Tudo bom, Ronaldo? Que bom, Luana. Ele que é pastor e também cuida da nossa casa aqui, da Boas Novas. Verdade. Sempre falando dos semeadores. Isso. O que a gente chama carinhosamente, essas formiguinhas que se juntam aí, faz esse projeto há 24 anos. Verdade. Muito bom. Obrigada pela tua presença. Vamos bater um papo. Ele geralmente vem aqui para conversar sobre coisas de igreja, já que é pastor, mas também é casado, né? Isso, vamos falar sobre esse ponto tão importante. Vou dar um pouquinho de tema contigo. Obrigada, viu, pela tua disponibilidade. Vamos também conversar com a Vanessa Brandão, que é psicóloga. Tudo bom, Vanessa? Olá, tudo bem. Deus abençoe. É a tua primeira vez aqui comigo, né? Sim, primeira vez. Poxa, seja bem-vinda. Obrigada. Espero contribuir bastante. Sem dúvida nenhuma. Vamos conversar, fique à vontade. Vamos ter no louvor a Glaucia Lourenço. Tudo bom, Glaucia? Tudo bem, linda. Se te abençoe. Estou muito feliz, né? Mais uma vez aqui com vocês. Está diferente, mudou o visual. É, né? Amém. Gostei. Fala um pouquinho para a gente do teu trabalho. Hoje você vai cantar Meu Pai e Atos de Muita Fé. É, o meu trabalho tem o título de Lute e Sonho, né? É uma promessa de Deus na minha vida e se cumpriu. Sou filha de pastores e missionários. Sempre andei por aí fazendo a obra de Deus nas igrejas, trabalhando, fazendo a obra, né? Abrindo os novos caminhos, lugares, né? Abrindo igrejas. E aí chegou o tempo, né? O Senhor cumpriu a promessa dele na minha vida. Já fiz vários trabalhos com os cantores, Beck, né? Vou com os vários cantores. Cantei em outros ministérios também, ministério de louvor, né? Vários grupos femininos. Mas agora é o tempo de eu caminhar lutando e sonhando. Tem uma história bonita, então, aí para compartilhar, né? Muito linda, muito linda. Eu acho muito gostoso que além de cantar, a gente conhece, a gente recebe muitas pessoas profissionais da música na nossa igreja também, aqui. E tem essa troca, né? Desse abraço, dessa comunhão, é testemunho que a gente troca. Muito. São experiências extraordinárias que Deus nos dá. É muito bom. Muito obrigada por você estar aqui. Daqui a pouquinho, a Glaucia vai cantar para a gente. E a gente ainda vai ter lá no artesanato a Jéssica Peixoto. Ela vai fazer um prato decorativo. Tudo bom, Jéssica? Tudo bom. Vou ensinar a fazer esse prato decorativo, para decorar a casa, com pintura e colagem. Esse prato pode ser usado também para comer? Pode, mas o que acontece? Evita botar no micro-ondas, né? Você também não pode passar um bombril, esfregar muito, porque sai, né? É uma colagem. Mas passando, como a pintura é por trás, não tem problema nenhum colocar o alimento aqui. Dá para utilizar a louça. Dá para utilizar. Perfeito. E aí, colocando na parede, é só colocar uma presilhazinha e pendura. Serve para decoração e serve para mesa de jantar também. Você sempre trazendo coisas diferentes. Eu fico imaginando o que você deve ter. Tem muita coisa. É muita coisa. Muita. Já trabalhamos com lãs, já trabalhamos com várias coisas diferentes. Isso, sempre trazer uma coisa diferente, né? Obrigada. Para incentivar as pessoas a fazer mais artesanato. É bacana que mostra que existe uma alternativa infinita. Sim, claro. Da pessoa trabalhar e ganhar um dinheirinho. Ganha um trocadinho, né? Se diverte, ganha um trocado. Então, tá bom. Daqui a pouquinho eu vou aí. Obrigada, tá? Deus abençoe. Então, vamos começar aqui falando sobre a individualidade do casamento. Começar contigo, viu, Ronaldo? Que é individualidade. A gente estava aqui conversando, né? Quer saber? O pessoal já estava pedindo a música. Está aí. Olha que coisa boa, hein? Vamos dar um tempo para você pensar. É verdade. Que é individualidade. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Mas antes, vamos com a Glaucia. Vem, Glaucia, aqui. Pronto. Cantar para a gente. Meu Pai. Meu Pai. Meu Pai. Meu Pai. Oh, aleluia. É para ti, Pai. A nossa adoração. Pai no céu glorificai. O seu nome adorai. Teu nome é santo, 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 santo. Meu Pai. Ele é o Senhor. Meu Pai. Ele é amor. Meu Pai. Ele nos repém. Meu Pai. É nosso protetor. É por isso que eu te digo. É por isso que eu te digo. É por isso que eu te digo. Teu nome é santo, 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 santo. Meu Pai. Ele é a vida. Meu Pai. Cheira a enfermidade. Meu Pai. Te cura da dor. Meu Pai. Dita a felicidade. É por isso que eu te digo. É por isso que eu te digo. Digo. Tu és o santo, 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 santo. Pai no céu glorificai. O seu nome adorai. Sem cessar glorificai. O teu nome é santo, 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 santo. Meu Pai. Ele é o Senhor. Meu Pai. Ele é o amor. Meu Pai. Ele nos repém. Meu Pai. É nosso protetor. É por isso que eu te digo. É por isso que eu te digo. É por isso que eu te digo. Tu és um santo, 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 santo. Meu Pai. Ele é a vida, meu Pai, te cura da dor, meu Pai, te dá felicidade, a coragem não te digo, a coragem não te digo, a coragem não te digo, tu és um santo, 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 meu Pai, grande e todo poderoso, digo de honra e glória o tempo todo, digo de toda a nossa adoração, sempre vive em nossos jovens, meu Pai, nós que te pertencemos Senhor, Estamos aqui pra te louvar, pra te louvar, pra te louvar Louvar ao Senhor 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 Louvar, louvar, louvar Louvar ao Senhor Vamos, vamos comigo, vamos louvar, vamos louvar, assim Pai do céu glorificar Glorificar O céu glorificar Adorar, adorar Vem que o céu glorificar Seu nome é santo, 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 santo Eu tô aqui naquele espaço criativo, é onde a Jéssica chega, chegando com uma novidade sempre, eu acho tão legal isso, porque é aquilo que a gente falou, é a oportunidade da gente aprender coisa nova e é tão gostoso, né? A vida é feita disso. Claro, incentivar as pessoas, né? Se faz bem pra mim, eu quero que faça pra outras pessoas, isso que importa. E a habilidade que você vai adquirindo e vai trabalhando a mente, o coração, a alma e tudo, né? É ótimo. Hoje a Jéssica trouxe o prato decorativo. Isso. Aqui já tem vários exemplos, bem diferentes do outro, né? É, bem diferentes. A pessoa pode fazer no estilo que quiser, né? Eu acho que qualquer desenho que você tenha em casa, né? Uma share, alguma coisa, uma figura de um livro, uma revista, você pode passar pro prato. Até uma imagem, né? De alguém. E na internet, né? Você vê na internet, tem tanta coisa. É tipo uma imagem. É, esse aqui foi pintado. Foi pintado. Todos foram pintados, eu não usei imagem. Só mesmo a estampa do guardanapo. Isso. Esse aqui, bem coloridinho, né? É, que eu fiz esse aqui, tá vendo? Então, vamos lá, eu vou mostrar como faz esse, tá? Ó, a gente vai precisar de um prato transparente, tá? Que é onde a gente vai desenhar, tá? Ó. Ah, deixa eu primeiro ler aqui o material, porque eu esqueci desse pinto. Então, a gente vai precisar de um prato de vidro transparente, canetinha, tinta acrílica ou PVA, pincel número zero, que é aquele mais fininho, tá? Lixa de unha, ou lixa também, normal de madeira, verniz e spray, guardanapo e termolina. Perfeito, pronto. Tá? Tá aí o material. É. E aí, vai, né? A pessoa, às vezes, gosta de desenhar ou quer pegar uma figura, uma xerox, tá? Aqui eu trouxe uma xerox pra mostrar. Eu gosto muito do desenho livre, assim, de pegar e começar a desenhar. Mas aqui eu trouxe a xerox pra mostrar pra vocês, tá? Porque aqui, se você mostrar aqui o pratinho, ó, ele tem um desenho, é, no fundo do... Aqui vai o papel, né? Depois do desenho que a gente coloca o fundo, que é esse guardanapo colorido, tá? Aqui, ó, a gente coloca... O durex, profissional. O durex, é. E aí, deixa eu mostrar aqui, vai ser... A parte da frente não tem nenhuma pintura, tá? A pintura toda tem que ser na parte de trás. Por isso que o prato é transparente. Isso, por isso que o prato é transparente, tá? É só pregar. E é bacana, porque dá pra usar a louça, né? Bem, utilizar ela não vai desgastar. É, é. É só pra pessoa lavar por trás. E o guardanapo, ele dá essa proteção, né? Que você pode, pode lavar, não tem problema nenhum, porque depois você aplica o verniz, né? O verniz também protege, tá? Aqui eu não vou colar todo não, tá? Porque... Nós entendemos. Eu já... É, já deu pra entender. Cola pra poder fixar, pra não sair do lugar. Isso, pra não sair do lugar, tá? Centraliza direitinho e aí você começa a desenhar, tá? Eu não vou seguir muito aqui, não. É só uma... É pra você se basear, né? É. Porque ele tá mais... Eu não colei ele todo, tá? E aqui, ó... Você vai fazendo o seu desenho. Aqui é uma flor, mas você pode fazer... Como eu mostrei ali, né? Tem várias opções. Até combinando com uma toalha de mesa, vai que você tem um desenho legal. Esse vermelho, eu tenho uma toalha de mesa assim. Aí, o que eu fiz? Eu tirei o desenho, me inspirei e fiz o prato. Que legal, uma ótima ideia. É, tudo é inspiração, né, gente? A gente tem que olhar os detalhes. Eu acho que a medida que você vai trabalhando o artesanato, você vai criando essa liberdade, né? De compor, de colorir, de usar as suas ideias diferentes. E as ideias aparecem, né? A gente tem que estar ligado a isso. Porque no começo a gente fica meio travado, né? Isso, é. O medo de errar também, né? E se errar, né? Aí, apaga. Apaga, dá pra limpar. Apaga, ó. Aqui não, né? No caso, tem que passar uma... Passar uma... A unha ou uma... Tá? Só pra mostrar que dá pra apagar. Perfeito. Se errar, tá vendo? Não tem problema. Tá? Aí você vai fazendo os detalhes, ó. Agora, deu pra entender como a gente faz o desenho com a canetinha. Essa canetinha, pra não sair, o que a gente faz? Pega o verniz, spray, porque se a gente passar o pincel aqui, como eu passei a unha e saiu, vai sair, vai borrar. Então, a gente pega o spray e aplica em cima de toda a figura, de todo o prato, onde você pintou, onde desenhou, tá? Esse spray é o... Esse é verniz. É o verniz, tá? Tá? Aqui eu já trouxe, ó, uma desenhada que já tá com verniz, tá? Já trouxe prontinho aqui. Aqui eu usei, tá vendo? Aqui eu usei o preto, né? A tinta preta. Aqui eu já misturei o preto com o branco, tá? É um desenho diferente. É, um desenho diferente. E agora a gente pega o guardanapo, tá? Depois do desenho pronto, que aplicou o verniz, esperou secar, depois que tiver sequinho. E lembra do guardanapo, que eu já mostrei aqui, né? Já ensinei a garrafa. Não pode esquecer de tirar essas duas películas, ó. É três camadas, a do desenho e as brancas. Isso, uma pica e duas saem. Inclusive, até essa branca eu usei naquele prato ali, ó. Aham. Não foi... Foi dessa daqui. A que saiu daqui... Deixa eu mostrar. E tem um fundinho, né? Bem planinho. Eu quis deixar o fundo mais claro. Bacana. Tá vendo? Essa transparência também fica legal. Uhum. Tá? Depois eu vou mostrar por que o outro não ficou transparente. Depois eu vou mostrar pra vocês. Esse aqui ficou transparente e esse ali não. Tá? Tira com cuidado pra não rasgar. Ele sai fácil, mas é delicado. É, delicado. Isso é muito fininho, né? E aí, olha, vai pegar a estampa, né? A parte mais escura da estampa. E colocar em cima da figura. Tá? Então ela vai ficar do lado do avesso. Isso. Sempre na parte de trás. Esquece a parte da frente. A parte da frente você pode até fazer alguns detalhes se você não for usar pra botar um alimento. Se você quiser fazer uns detalhes. Esse aqui eu fiz. Vou mostrar aqui. Você pintou. Tá vendo? Esse eu fiz as bolinhas por fora, né? Não foi atrás do prato. Tá? Só aplicou o papel, né? E aí, esse desenho foi aí na frente. Isso. Olha, aqui posiciona o guardanapo e com um pincelzinho macio, ó, você aplica a termolina. E ela mesmo vai fixando, ficando, segurando o papel no lugar, né? Isso. Ó. Aí faz essa parte do meio primeiro. Devagar também, com cuidado, né? Pra não rasgar. Ai, que delícia. É bom, né? Pra viver você passar, me dá até sono. É tão leve, né? É tão carinhoso. Pronto. Aí passou aqui, ó, nessa parte do meio. É com cuidado, né? Delicadeiro. É. E aí você pega o prato, com muito cuidado. Põe a mão por baixo e vai fazendo essa parte aqui, ó. Cuidado pra não enfiar aqueles vincos, né? Mas você sabe que tem alguns que até amassam o papel pra dar esse... A textura. É. Fica esses veios, né? É. Mas aí também não tem problema, porque o colorido também... Na outra vez que tu viesse, tu trouxeste aquela garrafa, Parecia que era outra coisa, não parecia que era guardanapo. É, não é? E realmente, olhando aqui, esse prato pronto, você nunca imagina que um guardanapo... É. E o legal também que, assim, se a pessoa... Aqui eu fiz um desenho pra dar essa opção, né? Ah, eu quero fazer um desenho, botar na parede, botar num prato, um desenho meu... Pode escrever uma frase. Escrever uma frase, você também pode colar só o guardanapo. Se você não quer desenhar, não quer fazer nenhuma figura no prato... Poxa, é super bacana, porque você compra aquele prato baratinho, aí você quer fazer uma louça toda linda pra colocar na mesa, bonita. Você tem guardanapo... O guardanapo dourado, ele funciona? Tem aquele prateado? Funciona. Então você pode fazer a louça que você quiser. É, sendo o guardanapo, funciona. O ideal é que seja o guardanapo porque é um papel fino, né? Quando é um papel mais grosso, ele não tem essa aderência, assim, fica aparecendo, né? É, sem dúvida nenhuma, faz diferença. Faz diferença. Tem que ser esse material. É. Tá vendo, ó? Aí vai por todo o prato, assim. Dá pra fazer pro... Aquelas datas decorativas, né? E o dia dos namorados, né? Você faz com coração. Natal. Natal, você faz... É. O que já passou. E tem o papel, esse papel guardanapo, ele tem com vários motivos. Tem de Páscoa, tem Natal, tem, né? Você pode comprar um pacote e fazer. É. Pode fazer. Pra decorar aquela mesa bonita. E o prato é tão baratinho, o guardanapo também, né? Faz vários e a mesa fica bem bonita. Aqui deu pra entender, né? Deu, perfeito. Eu vou passar pro outro passo, então. Eu já trouxe aqui sequinho. Espera secar agora. É, isso. Aguarda a secagem. Tá? Com todo cuidado, porque ele tá molhado, pra não rasgar. E aí a gente vem com a lixa. Eu botei até lixa de unha. Mas qualquer lixa, tá vendo? Aqui é um pedacinho de lixa de, acho que até de madeira. Tá? E aí, ó. Tirando as rebaras. Isso, é. Essa sobra. Essa sobra, que a gente também pode reaproveitar, né? Pra fazer aquelas garrafas com a unha. Inclusive, até o prato você pode fazer também, daquele jeito da garrafa. Com várias flores. É. Deixa eu apoiar aqui. Copondo os desenhos. Pois é, as sobras. E eu gosto muito, porque eu recebo algumas alunas, que eu faço trabalho voluntário. Então, eu recebo... Esse papel aqui, eu posso umedecer ele pra tirar de repente ou não? Não, não, é melhor assim, tá? Porque ele já sai certinho. Porque é a mesma coisa, se eu passar a lixa aqui, vai rasgar tudo, né? E se cortar com a tesoura também. A tesoura puxa e aí não dá. A serrinha é a melhor opção. É. E esse que eu tava falando, essas sobras, eu junto até pras minhas alunas. Praticar, né? É. Porque nem sempre a gente tem muito material, então... E por que desperdiçar o papel tão bonito? Pra que desperdiçar? Ah, é. E sai cada coisa linda. Que dá pra fazer uma coisa linda. Que dá pra fazer uma coisa tão legal. Um vasinho menor, né? Isso. Cada coisa linda que sai, então... Ó, vai lixa. Tá vendo? Olha, ele fica lisinho aqui. Aqui faltou, tá vendo? Aqui faltou um pouquinho de cola, mas não tem problema nenhum, ó. Eu pego o pincel com a termolina, passo aqui e ele já gruda. Tá bom? É, não tem problema nenhum. Vai ficar igual aqui, ó. Depois de feito tudo isso. Isso. Depois da gente tirar aqui tudo, deixa eu mostrar só como é que a gente faz a outra parte. Vamos na tinta branca. Tá? Claro, você também pode deixar transparente. Tá vendo? Fica lindo também. Fica lindo também. Parece um mosaico, né? Aqueles vitais. Esse daqui eu passei a tinta branca, tá vendo? Só pra mostrar a diferença. Esse já fica transparente. Deixa eu pegar aqui pra mostrar. Fica bem visual. Ó. Esse daqui já tá opaco. É, esse fica mais vivo, né? Mas também os dois ficam bonitos, eu acho. Eu gosto dos dois. Eu achei também. Então, mas aqui eu vou ensinar, vou passar como aquele ali, tá? Ali eu apliquei a tinta branca. Que vai dar esse fundo. É. Se a gente não quiser esse fundo mais vivo como aquele, é só passar o verniz e já tá pronto. O mesmo verniz que a gente passou na frente. Isso, pode ser o verniz spray. Ah, você também tem... O verniz spray. E aí pode ser, você pode passar também uma camadinha do verniz acrílico. Tá. E depois pegar o verniz spray e passar pra reforçar também, tá? Verniz nunca é demais, porque o verniz protege, protege bem a peça. Tá? E aí é só aplicar. Se você quiser pode passar duas de mãos também de tinta branca. Tá? Então, passou a tinta branca no prato todo. Vem com o verniz, depois que tiver sequinho, aplica o verniz e tá pronto o pratinho. E aí a parte de trás, eu até trouxe aqui. Deixa eu ver se eu trouxe uma... Eu consigo fazer essa técnica, né, Jéssica? Com o prato invertido. Quando ele é um branco, por exemplo? No branco você vai ter que pintar a parte da frente. A transparência a gente usa por isso. A gente consegue pintar atrás pra aparecer. Agora o branco você teria que pintar e colocar o spray. Dá pra colocar o papel por aqui, de repente. A pessoa que tem um prato branco, que ela quer aproveitar pra utilizar. Ah, é? Então, aí faz esse desenho como eu fiz aqui, olha. Eu pintei na parte da frente, depois coloco o verniz. Tá bom. Tá bom? Aí aqui, a parte de trás, ó, pra gente pendurar o prato aqui, como eu fiz aqui, olha. Tá vendo? Eu usei o Durepox. É bom pra dar de presente também, né? Da latinha, a gente também aproveita, né? E aí é só colocar... Ah, aquela massinha. Isso, é. Aí você dá uma torcidinha assim, ó. Tá vendo? Que ele vai ficar... Perfeito. Assim. E na hora de colocar aqui, ó, o prego. Pra ficar aqui. Sala pra decorar. Entra aqui. E aí coloca o Durepox aqui, ó. Só amassar, é uma massinha, né? É. Faz aquela misturinha, bota a mesma quantidade de um de outro e... Coloca aqui e tá feito. Tá pronto o prato pra decorar a casa. Que lindo. E essas são as opções. E a criatividade é sua, né? Crie aí com o que você tem, né? Como você falou. A Jéssica, ela sempre trabalha com materiais e reutiliza o material, com uma sobrinha. Isso. Então, é uma opção muito bacana. Você ganha um dinheirinho bacana, né? Claro. Que dá pra você dar também de presente pras pessoas que você ama. Muito obrigada. E ajuda também as pessoas, né? Às vezes, ah, tô sem fazer nada. Verdade. Aí começa a fazer o artesanato. É. Lá na igreja tem uma irmã que ela convida muitas mulheres pra fazerem artesanato. Elas criam ali e dali saem grandes trabalhos. Tá vendo? E além daquela comunhão, né? Claro. Daquela conversa, do bate-papo. Do bate-papo. É isso. Que a gente tem aqui, né? Que a gente tem aqui, que eu adoro. Obrigada, Jéssica. Obrigada a você. Adoro vir aqui. Pronto, tá aí. Deus abençoe. Vamos criar. Vamos continuar criando. Quero aproveitar, já que eu tô aqui de pé, pra mostrar pra você esse look que a Boutique Fâmica me vestiu, ó. Calça flare, toda na moda. Geralmente vem com um vestido, vem com um conjunto. Mas hoje eu tô mostrando essa opção de calça, tá? Super confortável. É da Cacau. E essa blusa linda. Tô me sentindo hoje super confortável. Então, ó. Eu já falo sempre, gente. Não fiquem tristes, não. Ela é de São José dos Campos. Mas se você quiser, é só mandar, entrar em contato com ela, que ela envia pro Brasil todo, tá? Então, não sai triste, não. Olha só aqui. Nós vamos falar, continuar... Não, agora a gente vai começar a falar, né? Que a gente tem que ir lá no meu primeiro blog. Tá bom aí, ó. Nem deu pra gente conversar. Música, artesanato, né? Conseguiu pensar, pastor, nessa questão da individualidade? Como é que é ser individual? É um grande desafio, né? Por exemplo, até pegando a partir ali do próprio artesanato, já pensou? São tantos elementos ali envolvidos, né? Verniz, pincel, a Jéssica mostrou tinta, é o lenço ali, o pano ali, que eu esqueci o nome do negócio. Do adorado. Tem o prato e tal, né? Então, você imagina cada elemento daquele dizendo assim, não, eu sou o mais importante, né? Eu sou o melhor e tal. E ninguém mexe em mim, né? Porque eu tenho que me destacar. Tudo bem, não vai ser usado, né? Mas na hora que a artesã pega ali, mistura todo mundo junto, fica aquela coisa bonita ali, não é verdade? Então, acho que o grande desafio dessa questão da individualidade é isso, né? Cada um tem a sua personalidade, tem o seu jeito de ser. Imagina, né? Mais de 7 bilhões de pessoas, ninguém igual a ninguém, pode botar um do lado do outro. Graças a Deus, por isso. E pode nascer gente, morrer gente, vir não sei quantos mais anos da existência da Terra e ninguém nunca vai ser igual ao outro, né? Mas ao mesmo tempo, eu tenho que entender que esse propósito, a minha existência, a minha individualidade, não vai poder morrer em mim mesmo, né? Eu me satisfazer comigo mesmo, eu tenho que entender, poxa, eu posso ser útil para esse todo ao meu redor aqui, né? E fora que até onde eu posso ir, é o limite do outro, né? Cada um está ali trabalhando e vivendo, a gente tem que viver bem, em harmonia. Isso. E assim é no casamento, né? Isso. Aproveitando ainda, né? Antes de começar o programa, eu disse assim, poxa, minha esposa faz um negócio dos artesanatos e tal, só que eu só fico meio triste que ela não sabe ganhar dinheiro ainda com isso, né? Aí a Jéssica disse assim, não, mas aí está sendo bem para ela, terapêutico e tal, né? Mais ou menos nesse sentido, né? Então você vê, tem ela com esse foco mais relacionado a ajudar a igreja, ela faz lá para os eventos da igreja, essa visão mais espiritual da coisa ali, né? E eu já querendo, numa visão mais comercial, puxar ali, né? Pois é, eu vou te dar uma ideia. Teve uma moça que ela começou fazendo coisas na igreja e o marido dela também ajudava, porque às vezes tinha que carregar coisa pesada. Aí ela deu o start, eu vou começar a trabalhar com isso. Aí começou a trabalhar com isso, com decoração de festa. E hoje ela está trabalhando e disputando e a gente, agora já na igreja a gente já fala assim, vem, ajuda a gente aqui, eu já convido ela para realmente como um profissional fazer o trabalho dela. Isso é bem legal. E aí tem essa questão, né, do trabalhar junto. Hoje eles trabalham bem juntos, estavam com dificuldade e foi uma coisa que deu a direção, a questão do... Então de repente ela está justamente amadurecer essa questão, né? Que está hoje individual, né? Quer dizer, ela com uma visão no foco numa coisa, eu com a vontade até de repente de ela ser utilizada em outra. E o grande desafio é justamente isso, né? Dessa questão da individualidade e no casamento mais ainda, né? Porque se eu chego no casamento, se eu pretendo ir para um casamento só na visão de que eu quero ser feliz, né? Eu quero realizar os meus sonhos ali, então não vai dar certo. E também se eu entrar no casamento e me anular, né, 100%, E assim, não, acabou, não existo mais eu aqui. Também não vai dar certo. Então vou viver para ele, né? Para ela. Também vai dar problema, os dois extremos ali. É isso mesmo, Vanessa? É por aí que acontece? Como é que é esse relacionamento? Exato. Como é que se casa daí? É bom a gente pensar que cada um tem a sua própria identidade, né? E tem os nossos sentimentos, os nossos valores, os nossos desejos. E tem uma coisa que falam para a gente desde que a gente é muito novinho, né? Quando você casar, vai ser um mar de rosas. Aproveita o início do casamento porque é um mar de rosas. Mentira, gente. Mentira, porque são duas pessoas, duas identidades diferentes habitando o mesmo espaço. E que não é só aquele casal se formando, né? Tem toda uma estrutura familiar, tem todo um conjunto de pessoas envolvidas, né? Aquela sogra que a Nora não gosta de jeito nenhum. Será que ela está, de repente, com dificuldade de assimilar que aquele esposo que ela escolheu, aquela pessoa para dividir, tem uma dificuldade de separar essa relação junto com essa mãe, né? É bom a gente pensar que são duas identidades, né? E cada um tem o seu próprio valor. E para viver a identidade do casamento que eu tenho proposto hoje, é um grande desafio. É uma busca incessante. E a identidade, gente, ela não está formada. A gente já é adulto, a gente está pensando que ela está formada. Ela não está, não. Ela se transforma a cada novo ciclo de vida que nós temos. Então, ela não é algo fechado, sabe? Então, a gente pensa que o casamento também é fechado. Olha, casei, pronto, agora... Somos nós. Agora somos nós, né? Nós dois. Até falam, né? Que quando a gente casa, é para se transformar em uma pessoa. Aquela coisa da namorada, né? A palavra diz, né? Que se torna uma só carne. Casal, uma só uma pessoa. Vamos tornar tudo junto. Não é verdade, gente. Eu penso o seguinte. Que no casamento, o sonho, o foco, o propósito tem que ser um. Mas só que cada um exerce papéis diferentes. Isso é fundamental a gente deixar isso bem claro. Porque a mulher, ela é diferente do homem. Já tem aí dois papéis. O masculino e o feminino. E fora das funções, né? Que cada um, dependendo do casamento, vai exercer. Ana, você colocou um ponto muito interessante. Como você está falando nisso, né? Não é exatamente um tema, assim, igrejeiro, né? Claro que aqui a gente está querendo abordar muito mais além do que isso, realmente, né? Mas eu, como um pastor, não tem jeito. Eu acabo puxando para isso, porque nós estamos, acabamos sendo, né? Nós, religiosos, né? Acabamos sendo muito taxados de valores absolutos. Se estabelecer valores absolutos. Que realmente a Bíblia, né? Muito bem definida. Homem, mulher, né? Se unirar o homem à sua mulher, serão uma só carne, formarão a família. Aí chega a Bíblia falando, pai faz isso, mãe faz isso, mulher faz isso, esposo faz isso, filho faz isso. E vai definindo tudo realmente. Agora a gente está numa sociedade tão relativista, né? Que as pessoas têm hoje realmente uma dificuldade muito grande, né? De definir valores. De dizer, ó, isso é isso, isso é isso, isso é isso. Eu vou te dar um... pausar aqui um pouquinho, para a gente depois bater esse papo falando sobre isso, tá? E mais, e muito mais. Então não sai daí. Estamos hoje falando sobre a individualidade no casamento. E aí, como é que está aí o teu casamento? Você tem marcado a sua presença, né? No seu relacionamento, dividindo os seus sonhos, as suas necessidades, suas vontades. E aí a gente fica aqui conversando até com o pastor, o Ronaldo falou, né? Que a gente não pode se anular no casamento. Será que a gente está se fazendo presente, né? Ou a gente só está querendo fazer o outro feliz e frustrando as nossas necessidades? Isso também é muito importante. Acho que é uma das bases desse tema, né? Falar isso. Eu tenho pensamentos, eu tenho necessidades, eu tenho vontades, desejos. E sonhos. Agora, como é que a gente consegue fazer isso funcionar no casamento, pastor? Tu está falando sobre a questão da relativação, da questão da família, do casamento. Da falta de referências, assim, absolutas, né? Que aí justamente a gente observa a questão que caracteriza essa individualidade, né? Só que o problema é que quando se perde essas referências, né? Ninguém sabe mais quem é homem, quem é mulher, quem é pai, quem é mãe, né? É o filho que tem a palavra final, é o filho que tem que honrar o pai ou o pai que tem que honrar o filho? É o filho que tem que obedecer o pai ou o pai que tem que obedecer o filho, entendeu? Então, quando vai... Você vai quebrar a Bíblia para casa, gera uma instrução, uma direção. Aí você fica meio todo mundo perdido. Então fica uma falsa sensação de que... Ah, não, não existe, está vendo? Não existe individualismo, todo mundo é igual, né? E tal. Mas é uma falsa sensação. Essa questão da igualdade não quer dizer... É você desfazer de valores absolutos, né? E de você quebrar a individualidade de cada um ali para dizer que todo mundo agora é igual. Não. Existem as suas diferenças ali, as suas funções, não é verdade? Agora, o que tem que haver é uma moderação, né? Como eu falei, nem o extremo nem outro, né? Nem você se anular totalmente e nem a sua vontade é que tem que prevalecer sobre tudo, senão você também não vive em grupo também, né? Quero perguntar para a Vanessa. Vanessa, qual é a maior dificuldade da pessoa expressar as suas necessidades? Você tem visto isso? A pessoa nem entende o que ela quer? É muito difícil, né, quando a gente fala de identidade, a gente se conhecer, né? Aquela pergunta inerente para sempre. Quem eu sou, né? O que eu gosto, o que é importante para mim? E no casamento a gente precisa estabelecer esse contato, né? Tem os nossos desejos, os nossos sonhos? Tem tudo isso. Mas pensa, eu sei o que eu quero dessa relação, né? O que é esse amor, né? Que a gente casa, esse processo de amor, de buscar no outro, não os que nos faltam, mas uma somatória, um complemento. Então, a gente tem que estabelecer os contratos verbais, os contratos desse processo de casamento, né? Até mesmo para a gente poder avaliar em que momento eu posso ceder, em que momento eu vou precisar ser mais incisiva, para não acontecer o que você já me disse, né, pastor? Daqui a pouco um está anulando o outro, porque eu sou a supremacia como um todo, né? Ah, eu sou a pessoa certa o tempo todo. Não, eu tenho que ter um contrato, tenho que estabelecer. Todo relacionamento está voltado a expectativas, muitas expectativas, né? E a gente não fala essas expectativas para ninguém. A gente tem a expectativa, aguarda para a gente, não troca com ninguém, com o nosso, né, nosso companheiro, nossa companheira. Como é que a gente quer que ela adivinhe, né, o que ele adivinha alguma coisa? A gente tem que dizer, olha, eu não gostei do que você fez, por isso, por esse motivo. A pessoa tem que saber, não tem como, né, adivinhar o que o outro quer, né? E a expectativa traz isso, um pouco da minha adivinhação. Ué, se eu não disse que eu não gostei, né, acontece muito, né, vários pacientes. Ah, eu estou de mal com o meu marido, eu estou de mal com a minha esposa. Tá, mas você disse para ele que você está de mal, né? Você comunicou isso? Ele sabe. Não, ele sabe. Eu fiz, eu mostrei para ele que eu estava de mal, mas ele sabe por que que você ficou de mal, por que que você não é? Tem que deixar muito claro, senão fica, né, no imaginário da pessoa de que, de repente, a interpretação é, cabe muito isso, né? Eu posso interpretar que ele ficou de mal por esse motivo. Ah, porque eu deixei, de repente, a roupa em cima da cama. Não. Às vezes pode ser uma outra coisa. Se a gente não perguntar, eu até costumo dizer, perguntem. Na dúvida, sempre perguntem. Não fica na expectativa de achar que está interpretando correto, porque a interpretação é individual, né? Não é do outro. O outro não tem que saber o que a gente quer. Pergunte. Eu conversei com uma moça e eu lembro, ela dizia assim, a minha família, a minha mãe me criou para ser profissional. Quando eu casei, o meu marido falou, não, o que eu faço basta para a gente. E daí ela não trabalhou mais na área dela. Nesse caso, o que vocês indicariam? Por exemplo, nessa questão da individualidade que a gente está falando, né? É bacana deixar? Como é que deve ser esse diálogo? Precisa ser observado o que nessa área? A necessidade do ser humano, eu sei que tem aquela famosa pirâmide de Maslow, mas já foi até meio ultrapassada isso, né? Quem é psicólogo aqui sabe mais do que eu. Mas já foi uma teoria mais ultrapassada, né? Mas ele tem um negócio interessante, porque ele fala de níveis de necessidades ali, né? Então, tudo bem, eles não têm a necessidade financeira, não é isso? Eu acho que o que ele quis colocar para ela é isso. Não, olha só, vou cuidar de você, eu sou o cara e tal, eu banco tudo, né? Show de bola para ele aí. E ela não tem a necessidade financeira. Tem a ver um pouquinho com aquela minha história lá do artesanato ali de repente, né? Que eu comentei. Mas aí, ver só os valores dela, né? Ela foi até meio treinada para isso, ser mulher independente, ter a sua vida profissional, e de repente ela bate ali. Então, de repente, não tem a necessidade financeira, mas tem uma necessidade ali... De exercer o dom. Pois é, né? Emocional, psicológico, não sei qual seria o termo exato aí, né? A respeito disso, né? Eu acho que esse acordo, né? Como a gente estava falando, tem que ser bem conversado, porque para depois ela não jogar na cara dele. Olha, eu estou assim por causa de ti, que não deixa eu fazer aquilo. Pois é, se sentir frustrada. Não pode ser assim. Aí entra nesse processo da anulação aí. Aí eu já acho essa questão de você acusar algo que você aceitou, é errado. Não, você decidiu. É importante a gente se responsabilizar pelo que a gente escolhe, né? É, entender a minha... O meu papel de responsável nessa área é individual. É, porque tem que ver se... Ela já sabia disso desde a época do namoro, do noivado, né? Por isso que é legal o namoro, por isso que é legal o noivado. A dos drive. É verdade, entendeu? Eu não gosto dessa teoria de ficar apressando muito jovem, ó, tá namorando, ó, vamos casar logo, vamos levar logo, esse negócio não vai... Eu não gosto muito disso, não. Deixa dar um tempinho ali... E é enquanto se pode, né? Porque se você ver, ah, não, eu não tenho... Já vi pessoas que namoravam, e porque, ah, não, eu não quero ser missionário, eu não quero fazer isso, não quero fazer aquilo outro. Então é melhor terminar, né? Para começar uma história com uma pessoa que vai realmente viver esse sonho junto com você, de uma vida diferente. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Pastor, trazendo para a igreja, aquela mulher que casa com um homem, que ele tem um ministério, aí ele passa, foi consagrada pastor, aí a igreja acha que ela tem que ser pastora também, né? Mas isso não é o ministério dela. Ou o contrário, então a mulher que tem já aquele chamado. E o homem não, né? O companheiro não. E aí, como o senhor vê essa questão? Qual o aconselho? Aconselhamento. Então, se for igrejas bem tradicionais, tipo a minha Assembleia de Deus, a nossa, né? Que as irmãs aqui são também. A segunda situação vai ser muito mais difícil ainda, né? De se adaptar aí, né? Apesar de que está começando a ficar mais... Até comum aí, tudo mais. Grandes pregadoras, né? Cantoras evangélicas aí, tudo mais. A primeira é até mais... Era mais tradicional, né? A mulher realmente acompanha o marido. E aí, tinha até um processo de anulação, que a gente até andou combatendo muito, que ninguém nunca sabia o nome da mulher do pastor. Você lembra disso, né? É a mulher do pastor. A mulher do pastor. É verdade. Gente, aqui a irmã tem nome. No mínimo, ela tem nome, né? Ela tem a personalidade dela, né? Tem que saber quem é aquela pessoa ali. E tem esse outro extremo aí. Então, o que que acontece? Se o homem ou a mulher, ele entende ali, que ainda que não seja exatamente o que ele imaginou, desejava pra ele individualmente, né? Mas começa a surgir uma oportunidade de vida. Que aí, eu acho que aí é a hora que o indivíduo tem que ver. Poxa, no todo, né? Esse projeto aqui vai abençoar vidas, vai edificar vidas, vai salvar vidas, né? Vai cumprir o meu propósito com Deus, né? Pois é. Ele vai estar feliz com Deus e tal. Deus vai estar se agradando disso. Então, acho que vai valer a pena me anular um pouquinho, né? Eu me reduzir, né? Me anular assim, né? Quer dizer, me renunciar, não é verdade? E como eu falei, a segunda vai ser bem mais difícil, né? O homem ter que acompanhar ali, de repente, a mulher, né? No meu caso, o Felipe, ele tinha esse chamado, ainda não era pastor, assim, já tinha sido consagrado. Mas já tinha mesmo ser pastor totalmente, né? Mas não tinha, não estava exercendo. E aí, mas era um sonho meu. Então, é uma coisa que eu busquei de Deus. Eu falei, Senhor, eu vou casar com... Na verdade, eu sinto que Deus falou pra mim, vai casar com pastor. E eu já sabia o que ia casar com pastor. E eu orava pra isso. Senhor me faz ser livre. Porque quando a gente está muito apegado às situações, né? A minha carreira, né? E tudo. Você fica muito rígida pra qualquer mudança. Então, eu acho que também na vida a gente tem que ser um pouquinho mais leve. Porque oportunidades, elas vêm, né? E fazem muito bem. Eu acho que é uma das questões que a gente tem dificuldade nessa questão de... Individual, né? A psicóloga falou ainda pouco, né? Não, eu sou assim. De mudar, de observar as mudanças, as situações e isso, né? E é cada assim. Como a gente muda o tempo todo, a gente precisa estar flexível com a gente mesmo. Poxa, fez besteira? Vai lá. Fala que fez. Reconhece. A gente tem que reconhecer. Uma maior dificuldade que nós temos hoje, né? Enquanto seres humanos, é reconhecer os nossos próprios erros. E num casamento, se a gente não reconhece naquele momento, vira uma grande bola de neve. Porque não tem como, né? Quando a gente é namorada, a gente briga, vai cada um para a sua casa, fica todo mundo feliz, né? Depois fica, agora ainda mais na era do WhatsApp, né? Depois negocia pelo WhatsApp e resolve, né? E quando a gente mora junto, a gente faz como? Se a gente mora na mesma casa, por mais que não durma na mesma cama, vai ter os impasses naturais, né? Mas eu acho que tem que dormir na mesma cama. Vamos considerar que a briga seja mais séria, né? E não vai acontecer. Vai na cama do filho. Percebe que não tem como. Ou a gente age como adulto, né? Se responsabiliza pelos nossos erros. Acho que a gente tem que primeiro avaliar a situação. Não na hora da raiva, é complicado mesmo, que é uma emoção forte. A raiva traz agressividade para a relação. Calma, avalia. Pensa no lado da pessoa que está com você e avalia dessa maneira. Que aí é mais fácil de você conseguir... Não é fácil reconhecer os próprios erros, mas é uma forma de você conduzir melhor essa relação e estabelecer um casamento mais saudável. E um casamento só de brigas, só de confusões, é muito difícil. A gente fala assim, tem que separar nossa vida profissional, nossa amorosa. Mas é difícil, é uma emoção. Tudo está junto misturado, né? Exato. A gente pode deixar algumas coisas organizadas, mas está tudo no mesmo barco. Eu conheço uma moça que ela tem... Ela é muito decidida nessa questão de... Ela não se alunou, mas ela deixou de trabalhar fora e cuidar do lar. Então ela se dedicou ao lar, se dedicou à criação do filho. O lar dela é o mimo dela, sabe? Ali que ela se satisfaz, ela arruma, ela guarda, ela organiza. E ali ela se sente plena. Faz atividades físicas dela, se cuida para o marido. É o que ela gosta de fazer. Então acho que isso também é bacana ressaltar, né? Que a gente tem... Às vezes parece que fica assim... A sociedade está colocando como um preconceito muito grande da mulher que ela não está envolvida numa empresa, trabalhando em outro lugar. Mas o trabalho da casa também é árduo. Geralmente quem sai da casa para trabalhar fora tem alguém ajudando, porque dá trabalho, fica em casa. Mas o que acontece? Justamente, já está indo para esse extremo do individualismo, né? Onde um grupo de pessoas tem uma ideologia e não. A sociedade toda tem que seguir essa ideologia aqui, né? A gente está muito nessa época, né? Das chamadas minorias não querendo só os seus direitos ali preservados. Mas elas querem pôr, né? Ao todo ali. Aí já começa a ir para um outro extremo, né? Acho que o mais importante é a gente ser feliz, né? A gente fala do Estado Islâmico lá, né? E fazer o outro feliz. Mas tem uns outros aspectos, tem uns outros tipos de terrorismo aí na nossa sociedade que está assim, bem danoso mesmo. Então, em resumo, nessa questão que a gente está falando da individualidade, essa questão no celular. Se você faz, é porque você gosta, né? Faça com alegria, com prazer e dê o seu manhã no que você está fazendo, no seu papel que você decidir, que acho que de repente vocês decidiram junto. Negociar. Negociar é importante. Exercer. Legal. Essa questão aí é importante. O psicólogo falou, né? E eu tenho uma amiga que ela está assistindo. Ela vai estar assistindo essa programação. Então, já que já teve uma resposta para ela. Como você falou da sua conhecida, que ela abriu mão e ficou cuidando do lado. E vive bem. Eu já tenho uma colega, uma conhecida, que hoje em dia ela se sente frustrada. Por quê? Porque ela fez isso. Mas ela achou que ela se anulou totalmente. Entendeu? E os sonhos dela, o que ela tinha para fazer. Mas aí a psicóloga deixou aqui já um recado. E sobre o que eu acho legal, Glácio, eu acho bacana deixar para o pessoal de casa. Sempre é tempo de recomeçar. Daqui a pouquinho a gente volta. Verdade. Hoje nós conversamos sobre a individualidade no casamento. Tivei um artesanato com a Jéssica Peixoto. E foi maravilhoso esse programa. Espero que tenha inspirado você. E que você também possa viver a vida assim. Recomeçando, cuidando das suas necessidades com o seu parceiro. E inspirando outros casais. Resumindo, a gente falou aqui da questão do amadurecimento. E frente a essas dificuldades, né? Isso aí. Converse, tenha esse diálogo. E se encontre, porque a gente também quer se descobrir, né? Todo dia a gente quer se descobrir. Permita-se conhecer diante desses desafios. E eu tenho certeza que com o passar dos anos, vocês vão ser só um em pensamento, em emoções. E permita a individualidade servir o coletivo, né? Tem um texto da Bíblia que diz que dois se aquecem no inverno. Cordão de três dobras, não quebra fácil. Não quebra fácil. E andando dois, um escorregando, o outro está ali para estender a mão e levantar, né? Então, o bonito é isso. Acreditar, né? No casamento e nessa força que é muito melhor do que estar sozinho, né? Então, eu quero agradecer ao Ronaldo Senna. Muito obrigada pela tua presença. A Vanessa Brindão também. Obrigada. A Gláucia Lourenço, que vai cantar aqui para a gente. Jéssica. Jéssica, muito obrigada também, tá? Vem para cá, vamos adorar o Senhor. E um beijo para você que nos assistiu. Continue na Boas Novas. Atos de muita fé Será que eu e você Faríamos como Abraão Levaria seu filho em holocausto Ao Senhor O Zéias ouviu a voz de Deus Casou-se Obedeceu São atos de muita fé Perante O grande eu sou Davi segundo o coração de Deus Jovem, pequeno e franzinho Com uma pedra numa funda Acertou Golias e o derrubou Noé Noé Por muitos anos Falou do Senhor E na arca com os céus Se salvou Foi com muita fé Certa vitória vem A vitória vem Multiplicados serão O seu bem O seu bem As velhas ouviu a voz de Deus Casou-se Obedeceu São atos de muita fé São atos de muita fé Perante O grande eu sou O grande eu sou Foi com muita fé